Acidente gravíssimo registrado no início da noite deste sábado 31 de outubro. Um veículo Monza de Coazú e um caminhão modelo F4000 colidiram frontalmente no início da noite, na saída de Ubajara para Ibiabina, próximo ao Marina Camping Hotel, deixando duas pessoas feridas. Os ocupantes do carro de passeio ficaram presos nas ferragens, mas foram resgatados com vida. Em breve, mais informações com relação a esse fato que aconteceu nesta noite. A qualquer momento nós poderemos voltar aqui, no TV Ximenes, no Facebook da Notícia. Compartilhe a informação.